Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília, aqui diretamente dos nossos estúdios, aqui para o nosso episódio diário, esse programa que nós fazemos juntamente com a nossa querida companheira Claudinha, porém Claudinha não pôde estar conosco por conta da nossa agenda que está um pouquinho desalinhada, mas logo, logo tudo se resolverá. Estamos aqui com esse livro, Meditações Diárias, de André Luiz Espírito, Psicografia de Chico Xavier, da Editora ID, e que nos traz inúmeros ensinamentos, cada livro é uma fonte de luz em nossa vida, cada lição. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a terapêutica desobsessiva. Você pode ter cometido muitos desatinos e viver agora em aflitiva atmosfera de culpa, achar-se doente, haver passado por terríveis desenganos, estar respirando no clima de prejuízos e fracassos, carregar conflitos interiores, anotar-se sob nuvens de tentações e desafios, encontrar-se em desânimo, observar-se em luta contra os perigosos pensamentos negativos, reconhecer-se ante a pressão de numerosos adversários, admitir-se em luta diante da crítica. Você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas. Mas se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável que adote duas atitudes fundamentais, estudar e raciocinar a fim de se instruir, trabalhar e servir para merecer. Nossa, neste livro aqui, Meditações Diárias, nós temos várias mensagens de André Luiz sobre a questão da desobsessão, né? Por que que, vamos falar um pouquinho sobre a desobsessão, nós já falamos, a Claudinha já falou, eu já falei. A desobsessão, obsessão, quando nós, a obsessão é quando nós temos pensamentos repetitivos, né? Dentro da doutrina espírita é quando nós estamos passando por uma situação, né? Aflitivo, onde nós temos, muitas vezes, um obsessor, muitas vezes o obsessor somos nós mesmos. Então, a obsessão, ela tem essas características, né? Bem, muitas vezes o obsessor é alguém próximo a nós, encarnado. Então, a obsessão pode ser de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, não é assim? Mas, e qual é a terapêutica? Como que nós podemos nos libertar, né? Trabalhar em nós para que haja uma desobsessão? Dentro da casa espírita, nós temos, sim, podemos proporcionar o amparo, né? O auxílio, o tratamento de desobsessão. Porém, a terapêutica espírita, dentro da nossa casa espírita, resume-se a O evangelho, evangelho no lar, fundamental. Preces diárias, antes de dormir, ao acordar, procurar manter os pensamentos elevados, Ler, fazer uso, né? De leituras edificantes, passes, palestras, o passe, né? Com a água fluidificada. Então, este é o princípio, é a base. E, claro, quando nós saímos desse momento perturbador, o estudo, estudo é importante e o trabalho, sem nem se fala. Kardec vai dizer, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, é através do conhecimento, né? Do estudo, que nós vamos ampliando a nossa consciência e buscando a nossa autotransformação. Então, precisamos, sim, estudar, instruirmos e também trabalhar e servir. Por quê? Se nós vivemos numa lei, na lei divina, na lei de justiça, tudo que nós fazemos, nós vamos receber. Então, se nós fazemos o bem, nós vamos receber o bem. Se nós nos modificamos, nós estamos aqui, nesse planeta, estamos aqui encarnados para evoluirmos. Então, vamos evoluir. Vamos ter, teremos momentos de dificuldades, de desafios, sim, eles existem. Então, erramos, erramos, mas não precisa mais ficar alimentando a culpa, porque Jesus mesmo, né? Vai e não perca mais, vai e não erra mais o alto, nos convidou, não é assim? Passamos por dificuldades todos, todo mundo que está encarnado aqui neste planeta, passa por desafios e dificuldades. Até um espírito mais elevado que venha para cá, ele vai passar por dificuldades, porque é inerente ao planeta. Como nós vamos vivenciar isso é que vai fazer a diferença. Por isso é importante a instrução, por isso é importante o trabalho, porque tudo isso nos auxilia na nossa autotransformação. Então, meus irmãos, vamos fazer, exercitar essa terapêutica. Precisando de amparo, a casa espírita está de portas abertas sempre, para receber. Seja aqui na nossa casa, tanto virtualmente, nós temos atendimento fraterno, temos tratamentos também, que são feitos de forma à distância, temos presenciais, porém, nós também podemos fazer a nossa terapêutica de desobsessão, diariamente, tá bom? Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto